Muito boa tarde, amigos internautas da sua Três Lagoas no ar, da web favorita.com.br e também de Castilho é notícia. Estamos ao lado do secretário da Sejubel e também do Arapuá é notícia. Estamos aqui ao lado do nosso companheiro, o Ney. Estamos ao lado do secretário da Sejubel, o Rialino, que vai falar um pouco sobre todo esse aparato que foi montado, dessa correria danada, para chegar tudo pronto para o evento que vai acontecer na próxima quarta-feira. Rialino, boa tarde. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, Ney. Estamos aqui acompanhando o treino da equipe do Três Lagoas, o Esporte Clube, onde quarta-feira vamos ter uma partida que o Clube vai realizar. Nós vamos sediar, após praticamente três anos, o nosso estádio do Madrugadão vai ser palco nessa partida, onde nós conseguimos, praticamente em tempo récord, conseguir viabilizar a situação de que o estádio do Madrugadão pudesse estar apto a realizar essa partida. E é importante a gente avisar até, porque, além desse time profissional que o Três Lagoas tem, que é a equipe do Três Lagoas Esporte Clube, o estádio é nosso, da população, e com certeza vai servir para as outras competições que nós vamos ter, independente do time profissional, também campeonato amador, campeonato de selo, enfim. É um estádio, como eu disse, da população de Três Lagoas, e que o prefeito, o Anjo Guerreiro, ele pediu para que a gente pudesse enfrentar essa força-tarefa de, em um tempo récord, a gente conseguir fazer com que o estádio do Madrugadão tenha o seu destaque, como hoje, talvez, o segundo melhor estádio do Mato Grosso. Sim, é verdade. É um estádio grande, né? Nós temos 79 municípios do estado, e são poucos municípios que têm o privilégio de ter um estádio como esse do Madrugadão. É, e o campo do Madrugadão é praticamente um campo oficial, né, pela mensagem. É, no campo oficial nós tivemos aí um pouco de dificuldade, devido até ao momento que vivemos, né, já praticamente um ano de pandemia, nós tivemos que praticamente recuperar o gramado e fazer algumas adequações, como, por exemplo, para a gente conseguir os laudos técnicos, né, que são quatro laudos da vigilância sanitária, da questão da infraestrutura, que é de obras também da Polícia Militar, do meu primeiro são quatro laudos, que é preciso a gente ter para deixar o estado em condições, né, de receber a sua partida, tão importante como vai ser essa partida de quarta-feira, onde Translagos Sporting vai disputar o seu segundo jogo contra a equipe do ABC de Campo Durante. O Rialino, a gente sabe, você é boleiro velho já há muito tempo, está no meio da bola, três anos tarde ficou totalmente abandonado, realmente houve custos. A prefeitura contratou uma empresa de fora para poder fazer esse trabalho, ou foi totalmente funcionário da prefeitura municipal? É importante destacar isso, até porque a gente, quando recebi o convite do prefeito, do nosso prefeitão de Guerreiro para assumir essa pasta, porque eu tenho uma pasta tão importante no nosso município, que é a Sejuvel, eu disse a ele, a necessidade da gente fazer essas adequações aqui no estado do Madrugadão. A gente sabe que o processo de citatório é lento, ele é em média, hoje você não faz qualquer processo de citatório com menos de 90 dias, às vezes vai até seis meses. Então, tinha projeto, tem não, projeto de reforma aqui, é até ampla do estado do Madrugadão, mas como ficou paralisado esse tempo aí de pandemia, que não estava tendo atividade nenhuma, então nós tivemos que fazer isso, meio que a toque de caixa acelerado, por conta da competição, que já está tendo aí a nível estadual, que o time era da Série B, passou rapidamente para a Série A, e a gente viu essa necessidade. Então, eu disse ao prefeito, prefeito, deixa que nós vamos fazer de tudo para a gente deixar o estado do Madrugadão em condições de receber essas competições. Aí fizemos com os próprios funcionários da Secretaria da Série A, parceria com a Infra, com parceria com a Secretaria da Administração, fizemos a parte elétrica, a parte hidráulica, e isso é fundamental para que a gente pudesse conseguir esses laudos, que se não, sem os laudos, não era impossível a gente realizar essas competições. Então, é graças ao empenho do prefeito, que nos deu carta branca para que a gente pudesse executar esse trabalho, e os parceiros, os colaboradores que são servidores da Secretaria da Série A, em parceria com as outras secretarias, foi possível a gente fazer isso. Conseguimos um pouco de tinta aqui, no Amor Xerifado, conseguimos a parte elétrica, os banheiros, enfim, é uma parceria que foi feita em conjunto e o resultado está aí. Hoje nós recuperamos o gramado, conseguimos anubar, tudo em tempos, e Deus acabou nos ajudando também, porque choveu bem, além do sistema de irrigação, porque isso é muito bom aqui para o estado, mas nós conseguimos, como disse, em tempo rápido, deixar em condições para que pudessem acontecer essas competições que vão acontecer no nosso início. Neto, você tem alguma pergunta? Sim, sim, sim. Secretário, boa tarde, secretário Realino. Primeiro, a obra de restauração do Madrugadão foi uma obra muito grande. Quanto custou o município? Não, isso é importante dizer, né? E foi custo zero no sentido de que os nossos colaboradores, não precisou terceirizar o serviço, os próprios funcionários da administração nos ajudaram e a gente capitaneou isso e conseguimos fazer, que fossem vários reparos, desde vestiário, parte elétrica, hidráulica, não era possível fazer irrigação do campo, porque aqui é um sistema elétrico de alta tensão, nós precisamos mexer na parte elétrica, enfim. E aí a gente não tinha contratos para poder realizar a execução desse serviço. E aí nós fizemos essa força-tarefa com os nossos servidores, o prefeito nos dando respaldo e conseguimos, graças a Deus, dentro do possível fazer com que a gente pudesse estar hoje obtendo todos os lautos, porque esses lautos também são demorados, às vezes demoram cerca de cinco, seis meses para a gente conseguir, porque são várias adaptações que têm que ser feitas para se disputar o campeonato, somente desse nível profissional. E nós conseguimos, graças a Deus, o estado do madrugadão, é lógico, sem torcida, porque não pode, né, diante da pandemia, mas nós estamos de posto dos quatro lautos que dão essa tranquilidade para que possam acontecer as competições. Realino, finalizando da minha parte, que história é essa que o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o glorioso São Paulo podem jogar no madrugadão? É, isso aí está tendo muita especulação, mas na verdade eu recebi um... Saiu aí um noticiário na televisão, um dos clubes de esporte, um dos clubes de publicação do clubes de esporte, é que diante da situação de que o governo de São Paulo proibiu a realização de partidas no estado de São Paulo e dois estados se propuseram a sediar esses jogos, que é o estado de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Eu recebi um telefonema do senhor Cesar, que é presidente da federação, onde ele colocou essa intenção, que seria três estados no Mato Grosso do Sul que estariam aptos a receber essas partidas do campeonato maulista. Eu disse a ele, né, que a gente vai conversar com o prefeito, o Pedro Ferreiro, para ter o aval dele também, com certeza, se for possível, a gente seria um momento de poder sediar um campeonato tão importante de ponta, que é o campeonato maulista que está sendo disputado. Até porque o próprio presidente da federação, o Conselho de Cortes, que não vai dar sequência para o campeonato, não vai parar. Então, vai ter que sediar os jogos em outros estados, os dois estados do Mato Grosso do Sul. E que em Minas é que se propuseram a fazer essa parceria. Eu li uma pergunta assim, para Translagoas, para o estádio do Madrugadão, o estádio do Madrugadão, entrar na mídia do Brasil inteiro, quando o campeonato paulista, é o maior top do mundo. É, sem dúvida. Só que eu sou meio cauteloso, eu acho assim, é uma possibilidade. Às vezes a gente gera expectativa, as pessoas, se vê, torcedor, futebol, impressionante, como envolve as pessoas. Então, depois as pessoas criam expectativa, depois já me perguntaram, o Corinthians vai vir, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, enfim, na verdade, isso é uma possibilidade, que está em análise. De repente, se for possível, acredito que, com o aval, lógico, o prefeito, o Luiz Paulo Guerreiro, e a Federação do Futebol, o Mato Grosso do Sul, o governador, parece que já deu o ok. É possível, sim, a gente realizar, até porque não tem torcida, o sistema de segurança, e muitas coisas analisam, o sistema de segurança, a capacidade do estádio, até porque não vai ter torcida, mas tem que ter uma rede autentereira que possa suportar. E nós temos. É, nós temos. Tralagoso, até estrategicamente, logisticamente falando, Tralagoso fica na divisa do Estado, com São Paulo, e facilita, às vezes, alguns times mais próximos, não precisa nem de voo, pode vir de longe, se precisar de voo também, a gente tem. O aeroporto aqui, que já desceu até um avião, dois boiques presidencial, com certeza, a gente tem, tem toda, todas as condições, a gente tem, para poder receber, equipes de futebol, aqui no Madrugadão. Leito, Leito, Leito. Bom, nosso muito obrigado, avisar o internauta, que o secretário, está praticamente, quase todos os treinos, aqui, no Estádio Madrugadão, acompanhando o que está acontecendo. Galinho, muito obrigado. Eu que agradeço, deixa bem claro, porque a gente vê muita especulação, é o lei mesmo, que tem muita matéria esportiva também, às vezes as pessoas, existem alguns críticos, que às vezes falam, mas esse time de Tralagô, será que vai ter sucesso, será que não vai? O importante, é que uma semente foi plantada, então a gente tem que dar respaldo, até porque a vontade do prefeito, Trangueira é essa, e uma coisa, a gente deixou bem claro, quando o pessoal, os dirigentes do Tralagô, o Esporte Clube, nos procurou, para a gente dar esse apoio a eles. Eu disse, é importante investir na categoria de base, hoje a gente fica feliz, de ver os atletas aqui, 22 atletas, 90% é de Tralagô, a gente está formando a meninada, e as escolinhas que tem, que isso é uma semente, que a gente pula, não adianta às vezes pensar, não, o time vai ser campeão já, tem gente querendo, que o time já seja campeão, achando que vai disputar a Copa do Brasil já, o campeão brasileiro, então, é uma sequência, e é um planejamento, e como eu disse, a gente vive um momento difícil, com escassez de recursos financeiros, é um problema de pandemia, que o país, o planeta vive, o importante é a gente dar oportunidade, para que esses garotos, aqui do nosso município, tenham oportunidade, de sonhar, e um dia ser um grande jogador de futebol. Lino, quarta-feira, se Deus quiser, três horas da tarde, tranquilo, nós estamos aqui. Nós estaremos aí. Uma pena que não pode ter torcida, mas em breve, se Deus quiser, a gente consegue abrir os portões, aqui para a vida, os torcedores conseguiram. Um a mal que não, um a mal que não, vai a bonanza virar. Para a sua, é notícia, três lagos, que é uma hora web favorita, e também Castilho é notícia. E aí, falamos, com o secretário da São Juvel, o Guia Lino, acompanhando sempre o esporte. Boa tarde. 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 Boa tarde.